E aí, gente, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, um outro vídeo cantando em português, gente, tô treinando minha pronúncia assim. Então, desculpa, Dr. Sanjoy, gente, é uma música que eu gosto muito. Vou cantar de um jeito diferente, né, porque minha voz, não consigo cantar igual ele, mas vai dar certo, véi, vai dar certo. MC Kamsola na voz, pode crer. MC Kamsola na voz, pode crer. O meu nome, brisa o nome, Juliette, no meu cabelo de rasta. Cheio da intenção, pegando a minha mão, me levou pro correio da casa. Toma no meu corpo, meu nome é baseado, ela é gama, não quebrada. Toda sexta-feira me ligava no ratinho, querendo sair comigo. Onde você tá? Desculpa, linda, tô no correio de retorno e mas a gente fala contigo. Uh, roubou meu coração. Uh, amor de cadeia ou prisão. Uh, favela sinistra. Sua família, meu Deus, o que posso fazer se eu sou cria? Uh, roubou meu coração. Uh, amor de cadeia ou prisão. Uh, favela sinistra. Sua família, meu Deus, o que posso fazer se eu sou cria? Ela no bala e me trombava com os amigos, queria foto comigo. Ela sabia que já tava apaixonada e comigo eu corri perigo. Eu sou do morrão, ela é confusão, isso não é bom e você sabe. Seu coroa descobre, eu tô atrás das grades. Fala pro fim que tá suave, tá pra cuna, que ela gosta da aventura. Amanhã sei o dia e meu parceiro me ligou, a vida é da lá na sua. Uh, roubou meu coração. Lai um cinco, sete e eu que saio com um ladrão. Uh, favela sinistra. Sua família, meu Deus, o que posso fazer se eu sou cria? Roubou meu coração. Roubou meu coração. Tchau.